Pessoal, trago pra vocês mais um vídeo de Lazende Clips, e música cantada por eles, deixa nos comentários ideias com Lazende de novo, juntamente com cortes e entre os outros, então ponto não se esqueça de deixar o like, se inscreva, e deixa o gostei. Música Agora vamos fazer igual a gente fazia comigo na live, gente. Vai lá aproveitando agora, vai lá. Pessoal, é um pouquinho demorado agora, vai. De novo, todo mundo. Música Vai, docinha, docinha, docinha. Embaixador falando de amor. Lazende. Obrigado, obrigado.